Você não sabe mais o que fazer nesse tempo de quarentena com as crianças? Hoje a gente tem uma dica super legal, que é um quebra-cabeça lúdico e divertido. Oi pessoal, eu sou a Jéssica, responsável do núcleo acessível do Museu Acatavento. E a minha dica de hoje é um quebra-cabeça. Vocês vão fazer esse quebra-cabeça com os materiais que geralmente a gente tem em casa ou se não é super simples de encontrar. Por exemplo, papel EVA. Se vocês não tiverem papel EVA em casa, vocês podem utilizar também papel cartão. Esses dois materiais vão ajudar no suporte da folha que a gente vai colocar em cima. Se vocês fizerem com papel EVA, vocês precisam utilizar a cola própria para o EVA. Se vocês forem utilizar o papel cartão, a cola comum mesmo vocês conseguem fazer. Desenhos de várias cores, tá? Ou também de forma geométrica. Então aqui a gente tem desenho de forma geométrica e colorido, certo? Esses dois desenhos. E também a gente tem um desenho que ele ajuda também na alfabetização das crianças. Então é um desenho com o nome próprio. E ele tá já desenhadinho com as linhas pra gente fazer o recorte, certo? Então agora a gente vai começar a colar a folha sulfite desenhada no papel cartão, por exemplo. Mas como eu falei anteriormente, pode utilizar o EVA. Aqui a gente tem um desenho colorido, mas sem as linhas pro recorte. Tem alguns desenhos que já tem a linha do recorte na internet, mas você consegue encontrar. Certo? Então vamos lá. Eu vou pegar a ajuda do pincel, porque é mais fácil e não deixa todo aquele formato estranho. Mas se vocês tiverem cola bastão, também é mais fácil. Quando vocês passarem a cola em todo o desenho, colam no papel cartão e deixa secar. Depois é só passar a tesoura. Aqui do ladinho eu tenho um exemplo já feito, certo? Como eu falei anteriormente, ele é bem didático por ter essas letras separadas. E esse já tem um exemplo do corte. Pega a tesoura e pode começar a recortar. Essa atividade pessoal ajuda nas crianças pra desenvolver a parte motora. Além também de auxiliar no foco. Esse é o resultado pronto do que eu acabei de cortar do gato, certo? Aqui do ladinho a gente tem outros exemplos. Esse é o exemplo do quebra-cabeça comum, que a gente conhece. E também de formas geométricas. A ideia é vocês utilizarem a criatividade. E se vocês forem imprimir desenhos assim, preto e branco, como eu tenho aqui de exemplo, pede pras crianças pintarem esses desenhos, porque também auxilia no desenvolvimento dela. E aí depois eles fazem o recorte e brincam de quebra-cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês fizerem isso na casa de vocês, tira uma fotinho e marca a gente no Instagram, nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho